Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso e abençoado por ele. Hoje tivemos a inclusão de Bolsonaro no inquérito das fake news, o famigerado inquérito das fake news, uma aberração jurídica aqui no Brasil. Infelizmente estamos passando por um momento turbulento nesse país, momento esse que já perdura durante algum tempo, principalmente desde 2018, quando Bolsonaro foi eleito presidente. Já sabíamos que a luta seria diária, sabíamos que seria dura, sabíamos que não tínhamos vencido a guerra, era só uma batalha, quando elegemos Bolsonaro. Mas não imaginávamos que seria tão dura quanto está sendo, tão difícil quanto está sendo. Mostrando ao Brasil que muitos, grande parte dos políticos estão preocupados com si próprio, não estão preocupados com o país. Pois eles preferem atravancar, dificultar o crescimento do país em nome de um projeto de poder. Isso demonstra que nós tínhamos razão em eleger Bolsonaro, mas erramos ao eleger alguns deputados e senadores. Infelizmente, podemos corrigir isso ano que vem, principalmente se tivermos o voto impresso. E foi por causa dessa questão do voto impresso que Bolsonaro foi incluído no inquérito das fake news. Eu vou colocar aqui a notícia para vocês. Antes eu só queria pedir para quem não estiver inscrito no canal, se inscreva aí no canal. Entre também no nosso canal do Telegram, link na descrição aí. Você pode entrar lá, você vai ter informação o dia inteiro, além de ter prestação de contas da reforma do nosso estúdio, que está ficando quase pronto já. Em breve eu vou estar postando fotos para vocês dele pronto, tá certo? Gente, vou colocar aí na tela para vocês verem. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu incluir o presidente Jair Bolsonaro como um dos investigados no inquérito das fake news. A decisão atende a um pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral na segunda-feira, aprovado por unanimidade pelos ministros. Com a medida, Bolsonaro será investigado por supostos crimes cometidos devido à disseminação de informações falsas e por ataques que teriam sido feitos contra as instituições. Ou seja, você expressar uma opinião, você falar que tem desconfiança sobre certa coisa, se tornou um crime. Mesmo não estando previsto em lei, porque fake news não há uma previsão de crime sobre fake news. Especificamente, você pode ser indiciado por outros crimes, de repente calúnia, difamação, etc. Dependendo da notícia que você der, se for sobre uma pessoa, mas fake news especificamente não existe. Não existe no processo, nas leis brasileiras não existe essa caracterização de fake news. Então, é mais uma aberração jurídica que o STF produz, tá? Infelizmente, a corte, uma instituição tão boa quanto é o STF, boa para a democracia, a instituição em si tem um papel importantíssimo na democracia, está com as cadeiras ocupadas por pessoas que não estão à altura do cargo que ocupam. Infelizmente, nem todos ali têm gabarito para serem ministros do STF. Pecaram ao indicar, pecaram os senadores ao corroborarem a indicação dessas pessoas. A Suprema Corte hoje perdeu o prestígio que tinha diante da sociedade, perdeu o feeling com a sociedade. Hoje, o brasileiro não confia nas decisões do STF, isso provocado pelo próprio STF. Por mais ninguém, pelos próprios membros do STF. A apuração também irá abordar críticas feitas pelo presidente às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Não se pode criticar. Você tem que aceitar tudo de cabeça baixa, tem que concordar com tudo. O que eles disserem é literalmente lei. Se você for contra, você está indo contra a lei, você está cometendo um crime. Em sua decisão, Moraes pediu a transcrição da transmissão ao vivo feita por Bolsonaro nas redes sociais na quinta-feira, quando o presidente falou sobre as urnas. O ministro ainda determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a decisão de tornar Bolsonaro investigado no inquérito. O inquérito das fake news foi aberto pelo ministro Dias Toffoli em março de 2019. Na ocasião, ele ocupava o cargo de presidente do STF. Moraes foi escolhido por Toffoli para relatar um inquérito que investiga notícias falsas, ofensas e ameaças contra os ministros da corte. É importante a gente deixar claro aí que isso é uma aberração jurídica. É inconstitucional, mas como está sendo feito pelo STF, torna-se constitucional, torna-se aceitável. Por quê? Quem vai fiscalizar o STF? Não tem ninguém para fiscalizar. Infelizmente. Quem deveria, não o faz, que seria o Senado. Pedidos de impeachment, temos aos montes. Não é um, nem dois, nem três contra ministros do Supremo, justamente por conta das aberrações jurídicas que estão criando, das inconstitucionalidades que estão tornando legais. Temos diversos. Temos pedidos do Modesto Carvalhosa contra Gilmar Mendes, contra o Alexandre de Moraes, contra o ministro Barroso. Temos pedidos, N pedidos lá, mas nunca são colocados para votação, nunca são colocados em análise. Por quê? Muitos dos senadores têm rabo preso com o STF. Muitos deles têm processos lá parados. Há anos, há décadas. Parados lá no STF, que nunca são julgados, nunca são investigados, nada. Ficam lá, simplesmente parados, depois eles acabam caducando, é extinto e arquivado, acabou. Se tinha crime, não vão pagar pelo crime. E ficam impunemente aí soltos. Infelizmente, é assim que tem funcionado a justiça brasileira. Essa é a realidade. O Senado fiscaliza o Judiciário, o Judiciário fiscaliza o Senado e ninguém mexe com ninguém. Por isso que nós temos todos esses problemas. Muito fácil seria se nós tivéssemos um poder fora disso, que avaliasse, que averiguasse tudo isso que está acontecendo, que cuidasse para que o que está acontecendo não estivesse acontecendo hoje. seria um poder moderador. No caso, o Brasil tinha, na época do Império. Desde o golpe republicano, não tem mais, que era o poder moderador do Imperador. Ele poderia destituir os senadores, ele poderia destituir os juízes e indicar outros juízes. Seria simples assim. Mas, infelizmente, nós pagamos por uma mentira. Afinal, o golpe de 1889 iniciou-se com uma mentira. Infelizmente, estamos pagando. Espero que um dia se conserte esse erro grotesco que cometemos. Voltando ao caso específico que está acontecendo aí, a indicação, o indiciamento de Bolsonaro, a inclusão dele no inquérito das fake news, é um absurdo. Além disso, temos o TSE pedindo acesso aos dados desse inquérito para julgar Bolsonaro, querendo tornar Bolsonaro inelegível. Pedindo as provas ou os dados colhidos para analisarem, porque eles estão julgando a chapa Bolsonaro-Morão. O mandato termina no ano que vem, mas eles ainda estão julgando a chapa para ver se teve cometimento de crime eleitoral. Com isso, eles podem chegar e dizer, olha, nós encontramos indícios de crime, está condenado, Bolsonaro está inelegível. É esse o grande sonho que esse pessoal tem. Cabe a nós, brasileiros, mostrarmos no dia 7 de setembro, e eu digo mostrarmos, sabe, de uma forma gigantesca mesmo, muito maior do que tem sido, a esse povo que nós não vamos aceitar nada diferente de democracia. Nós queremos democracia. É isso que o Brasil tem, é isso que tem que continuar a ter, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.